Bem-vindo ao Atmode Brasil e hoje contamos nossas escolhas para os 20 originais da Netflix mais controversos. Nessa lista veremos filmes, séries e especiais originais da Netflix que geraram intensas discussões sobre cultura pop. Por conta disso, já avisamos que pode rolar alguns pequenos spoilers. Quais produções originais da Netflix você achou especialmente polêmicas? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Número 20, Big Mouth. Apesar do sucesso e da popularidade de Big Mouth, nem todo mundo curte a forma direta como a série aborda as situações constrangedoras da puberdade. As piadas pesadas, as imagens e as situações já seriam polêmicas se o foco fosse apenas em adultos, com crianças no centro da trama, muitos acusam a série de se concentrar demais na sexualidade adolescente. Por outro lado, alguns criticam a escolha de atores brancos para dublar personagens diversos. Nick Crowe, co-criador e estrela da série, reconheceu os problemas de elenco, mas defende que Big Mouth mantém um padrão elevado de honestidade brutal ao mostrar como os adolescentes lidam com as suas descobertas. Pelo menos, todo mundo concorda que Big Mouth não é um desenho para crianças. Número 19, The Goop Lab. A marca de Gwyneth Peltro, Goop, já foi amplamente criticada por oferecer produtos e serviços baseados em pseudociência. E a Netflix acabou entrando nessa polêmica ao dar espaço para Peltro com The Goop Lab. A série documental promoveu coisas como terapias psíquicas, picadas de abelha para tratar lesões e uso de baixas temperaturas e alucinógenos para tratar doenças mentais. Muita gente achou que era basicamente um grande comercial para os produtos caros e às vezes absurdos da Goop. Pelo menos a Netflix estava ciente dos possíveis problemas. No início de cada episódio, havia um aviso dizendo para os espectadores não levarem tão a sério os conselhos médicos do programa. The Goop Lab pode até ter boas intenções ao promover a saúde das mulheres, mas muitos dizem que apenas promoveu a marca pessoal de Gwyneth Peltro. Número 18, The O.A. Com uma trama sobrenatural e personagens adolescentes, essa série tem mais do que algumas semelhanças com Stranger Things. No entanto, não foi o mistério e a intriga que mantiveram as pessoas comentando, mas sim o final surpreendente. Britt Marley interpreta Pryor Johnson, também conhecida como The O.A., uma mulher cega que desaparece por sete anos e retorna com uma nova perspectiva, além de recuperar a visão. Ela realiza algo chamado os movimentos, um tipo de dança que supostamente pode abrir um portal interdimensional. No final da primeira temporada, um atirador ameaça um local da vida real, o que foi muito perturbador para algumas pessoas. No fim, ele é distraído por, sim, os movimentos. Alguns acharam um episódio de mau gosto por misturar temas trágicos da vida real com uma premissa de ficção científica. Número 17, Sense8 Quando essa série de ficção científica estreou, muita gente se ligou no estilo visual distinto das Wachowskis. Vale destacar que elas exploram muitos temas sociais na primeira temporada, sendo as conexões humanas o mais importante. No episódio 6, quatro dos personagens compartilham um momento erótico. Cena foi bem explícita e extremamente sensual. Esse momento marcou uma virada, onde alguns críticos sentiram que o conteúdo adulto começou a dominar demais a série. Houve outra polêmica quando o cancelamento da série foi anunciado de forma abrupta entre as temporadas. Felizmente, para os fãs, um especial foi aprovado para ajudar a concluir a história o máximo possível. Número 16, A Primeira Tentação de Cristo A Netflix não se arrisca apenas em produções americanas. O grupo de comédia brasileiro Porta dos Fundos imaginou como seria se Jesus descobrisse sobre a sua origem divina na festa do seu trigésimo aniversário. Já é um tema satírico delicado por si só. No entanto, A Primeira Tentação de Cristo causou ainda mais polêmica ao sugerir que Jesus tinha um namorado. O especial rapidamente se tornou um escândalo no Brasil e em várias partes do mundo cristão. Após petições e até um ataque ao escritório da produtora, um juiz ordenou que a Netflix removesse o título da sua plataforma no Brasil. Porém, essa decisão foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, em defesa da liberdade de expressão. Mesmo assim, a Netflix optou por remover a Primeira Tentação de Cristo. Nos é muito bom, criou o mundo em sete dias, e um tempo depois afogou as suas crias. Número 15, Punho de Ferro Quando a Netflix anunciou Finn Jones para o papel principal dessa adaptação dos quadrinhos da Marvel, a reação da internet foi bastante dividida. Muitos criticaram a escolha de um ator branco para interpretar um personagem cuja história é fortemente ligada ao Kung Fu, achando a decisão inadequada. Por outro lado, alguns defenderam a escolha, apontando que ela era fiel ao personagem original dos quadrinhos. Ironicamente, ambos os lados concordaram em uma coisa. A série foi uma decepção. A maior polêmica em torno de Punho de Ferro acabou sendo a fraca execução do roteiro, dos personagens e da trama como um todo. Além disso, muitos críticos acharam que Jones não convenceu nas cenas de luta. No final das contas, a escalação do elenco foi o menor dos problemas de Punho de Ferro. Número 14, Dummer, um canibal americano. A obsessão da nossa cultura por crimes reais não parece estar diminuindo tão cedo. Apesar de já existirem inúmeras versões da história de Jeffrey Dummer, a Netflix achou necessário recontar a sua trajetória mais uma vez. Embora a série tenha sido amplamente assistida, muitas pessoas criticaram a forma como o tema foi tratado e representado, especialmente as famílias das vítimas de Dummer. A Netflix também agiu de maneira insensível ao categorizar a série como LGBTQ, colocando essa série horrível de assassinatos de homens gays ao lado de programas que trazem representações positivas e mensagens inspiradoras para a comunidade. Embora a tag tenha sido removida, isso não muda o fato de que a série não fez nada além de glamourizar crimes horrendos. Número 13, M. Schumer, The Letter Special. Para muitos espectadores, esse especial de stand-up não mostrou o M. Schumer na sua melhor versão. Alguns acharam que o humor pesado foi ofensivo demais. De acordo com vários relatos, houve um esforço coordenado para diminuir a avaliação do original da Netflix. Essa situação levou a uma longa reação de Schumer no Instagram. Além da polêmica externa, parte das piadas de Schumer não foi bem recebida. Críticos afirmam que as piadas pesadas ficaram cansativas após meia hora de show. Apesar de alguns elogios da crítica, The Letter Special acabou ganhando as manchetes por sua baixa audiência e conteúdo polêmico. Número 12, Messia. It lasted a record 43 days. A sandstorm of biblical proportions covering the city of Damascus in a blanket of dust. Os críticos ficaram divididos com Messia, uma série de suspenses sobre a ascensão de Al-Massi, uma figura messiânica. Alguns espectadores muçulmanos, em especial, já estavam incomodados antes mesmo da estreia. Não só pelos temas religiosos e políticos, mas também porque o nome Al-Massi pode ser referido tanto ao Messias quanto ao Dajjal, o anticristo. Dar esse nome ao personagem principal da série causou reações fortes antes mesmo de alguém assistir um minuto da série. Alguns se ofenderam só com a ideia de uma série onde o protagonista poderia ser o anticristo. No entanto, esse mistério permanece sem solução, pois Messia foi cancelada após apenas uma temporada devido à recepção negativa. Número 11, Death Note. Baseado em um mangá japonês extremamente popular, esse original da Netflix chamou a atenção por ter sido totalmente americanizado. Dirigido pelo famoso diretor de terror Adam Wingard, Death Note se passa em Seattle e é estrelado por Netwolf não como Light Yagami, mas sim como Light Turner. No geral, os críticos não pouparam o filme. Fãs de longa data de Death Note expressaram a sua insatisfação com o elenco e a falta de atores asiáticos. Para muitos, foi mais um caso de branqueamento que poderia ter sido facilmente evitado com uma abordagem mais cuidadosa. O elenco quase perfeito em adaptações como Cowboy Bebop sugere que a Netflix levou em consideração o feedback de Death Note. Número 10, Okja. No festival de Cannes de 2017, todo mundo estava comentando sobre o diretor Bong Joon-ho e o seu super porco, mas não foi necessariamente a trama que fez manchetes. Okja foi um dos dois filmes da Netflix a estrear em Cannes. Na época, muita gente se ofendeu porque o original da Netflix não tinha uma data oficial de estreia nos cinemas. Além disso, as três maiores redes de cinema da Coreia do Sul se recusaram a exibir Okja por causa do plano da Netflix de lançá-lo online. Alguns fãs de cinema também argumentaram que a Netflix poderia limitar a visão dos diretores. No entanto, Bong Joon-ho afirmou que a única restrição que teve foi em relação ao formato de filmagem. Dado o número de filmes originais que a plataforma lançou nos anos seguintes, é provável que a Netflix continue estreando filmes nesse modelo. Número 9, Atípico. Durante suas quatro temporadas, Atípico recebeu tantos elogios quanto críticas por sua representação de uma pessoa autista. A jornada de Sam Gardner, um adolescente tentando se tornar mais independente, foi bem recebida. No entanto, essa celebração do que pessoas com TEA são capazes de fazer foi prejudicada pela falta de criadores e consultores autistas na produção. O fato de que o ator de Sam era neurotípico já levantou suspeitas. Além disso, críticos acharam que a atuação do protagonista era muito estereotipada. Embora atores e criativos autistas tenham sido incluídos nas temporadas seguintes, isso não foi o suficiente para conter todas as críticas negativas. Apesar de Atípico ter sido tecnicamente um sucesso, provavelmente não teria o mesmo desempenho se fosse lançado hoje. Número 8, David Chappelle, The Closer. Apesar da fama de David Chappelle, ele já foi criticado no passado por suas piadas sobre a comunidade trans. Ele abordou a polêmica diretamente no especial da Netflix, The Closer. No entanto, alguns críticos acharam que Chappelle piorou a situação ao questionar identidades trans e declarar o seu apoio ao movimento TERF. A sua história sobre uma amiga trans que tirou a própria vida também foi vista como exploratório. O CEO da Netflix, Ted Sarandos, defendeu a liberdade de expressão de Chapéu em meio a uma grande reação negativa. Após as suas declarações, um grupo de funcionários trans dentro da empresa realizou uma greve. A natureza divisiva do especial e o protesto não afetaram o relacionamento contínuo da Netflix com Chapéu. Número 7, o mínimo para viver. Antes do lançamento do filme, muitas pessoas ficaram incomodadas com o trailer e as suas imagens gráficas. Lily Collins interpretou uma jovem lutando contra a anorexia. Até aquele momento, a atriz havia falado publicamente sobre o seu próprio passado com distúrbios alimentares. Collins teria aceitado o papel para aumentar a conscientização sobre o tema. Embora os críticos tenham elogiado a atuação de Lily Collins e o filme em si, outros temem que o mínimo para viver possa ter uma influência negativa sobre as pessoas. Uma grande preocupação era que o filme incluía muitos detalhes. Como resultado, alguns temiam que o filme pudesse encorajar as pessoas a seguir e repetir comportamentos alimentares desordenados. Número 6, Insatiable. O público não teve muito interesse pela comédia sombria Insatiable. A história girava em torno de um plano de vingança de um adolescente com sobrepeso contra aqueles que a atormentaram. Ao longo da série, piadas sobre tudo, desde crimes contra jovens até constantes ataques ao corpo, desagradou muitas pessoas. Mesmo antes da estreia, uma petição pedindo o cancelamento da série já tinha mais de 100 mil assinaturas. Em vez disso, a Netflix deu uma segunda temporada à série. Alguns acharam que essa temporada tentou ser mais respeitosa em seus comentários, mas a resposta do público foi negativa o suficiente para levar ao cancelamento de Insatiable. Número 5, Making a Murderer. Só o título já torna esse original da Netflix bem controverso. Making a Murderer se concentra em Steve Avery, um homem que cumpriu 18 anos de prisão por agressão e tentativa de homicídio. Após ser libertado com base em evidências de DNA, ele foi novamente condenado por homicídio em 2007. A série de dez episódios aborda vários aspectos dos problemas legais de Avery, incluindo a sua condenação de 2007 por assassinato. Embora a série abordasse muitos aspectos, alguns acharam que ela foi feita para deixar Avery com uma imagem melhor. Uma parte dos espectadores chegou a pressionar para que Avery fosse perdoado pelo presidente. Quando o último episódio foi ao ar, havia muito debate sobre como documentários criminais controversos devem ser apresentados. Número 4, Cara Gente Branca. Quando a Netflix lançou o primeiro trailer da série de Justin Simien, ele desagradou algumas pessoas. O clipe no YouTube teve mais dislikes do que likes. Mesmo assim, Cara Gente Branca ainda é bem avaliada no Rotten Tomatoes. Críticos elogiaram a série por sua abordagem direta e profunda sobre questões raciais. Críticos afirmaram que a série era racista em relação aos espectadores brancos. Apesar da polêmica, o show teve quatro temporadas bem-sucedidas antes de terminar. E nunca teve medo de abordar temas controversos ou questões delicadas durante a sua exerção. Se Cara Gente Branca pretendia fazer as pessoas discutirem a política racial moderna, definitivamente conseguiu. Número 3, Blonde. Lidar com o trauma por trás da lendária beleza de Hollywood, Marilyn Monroe, é um desafio. Embora houvesse muita expectativa para Blonde, de Andrew Dominic, o filme recebeu críticas polarizadas. Ana de Armas certamente ganhou elogios universais por sua atuação. No entanto, Dominic foi acusado de explorar e exagerar as tragédias de Monroe. Críticos se indignaram com a forma como o filme abordou seus relacionamentos e o polêmico aborto que ela teria feito. Por outro lado, alguns acharam que a história é um retrato sombrio e emocionante da vida da estrela. Seja qual for a opinião sobre se o filme prestou um serviço a Monroe ou cometeu mais uma injustiça, Blonde gerou tanta discussão quanto o legado de Monroe. Número 2, 365 dias. Hoje e mais 365 dias. Após surpreender os assinantes ao adquirir o thriller erótico polonês 365 dias, a Netflix chocou a todos ao desenvolver duas continuações. O primeiro filme romantizou uma trama onde um mafioso força uma mulher a ficar com ele por um ano, na esperança de que ela se apaixone por ele. Como a aquisição de 365 dias chegou ao topo das paradas da Netflix, a plataforma deu luz verde para duas sequências. No entanto, os filmes seguintes não tiveram o mesmo sucesso. Em vez de tentar corrigir o erro original da série, essas sequências tornaram a história de amor ainda pior. Embora os dois originais da Netflix seguissem o roteiro dos livros, eles poderiam ter sido menos controversos se tivessem evitado o problema central do material original. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1, 13 Reasons Why. Baseado no romance de 2007 de Jay Asher, esse original da Netflix aborda os efeitos do tormento adolescente. É eu, vivo e no estereo. Mais especificamente, trata-se de uma jovem que tira a própria vida. 13 Reasons Why foi acusada de glorificar e sensacionalizar o seu assunto sombrio. Como a série foi comercializada como um drama adolescente, os jovens espectadores foram expostos a temas muito sensíveis. Várias organizações de saúde mental expressaram preocupação com a narrativa e a natureza gráfica do filme. Após a primeira temporada, a representação do ato fatal no final foi notavelmente censurada. Quando 13 Reasons Why chegou à sua quarta e última temporada, restavam poucos apoiadores. Provavelmente será lembrada como um dos dramas mais polêmicos da Netflix por anos. E aí E aí E aí E aí Tchau.